Bom dia Maria, tudo bem? Aqui é o Reginaldo de São Pedro, interior de São Paulo. Maria, eu estou aqui na plantação de abobrinha aqui, olha a colheita que eu fiz aqui. Com o produto adquirido com a Maria aí. Aqui eu passei Titânico completo, NPK Plus e o Biocrof, pessoal. Olha, esses produtos eu recomendo. Obrigado Maria! Excelência em nutrição vegetal